Eu fico penalizado com as crianças carentes, o sorriso de uma criança satisfaz a minha mente. Toda criança é carente porque não tem liberdade, ela não faz o que quer, não manda em sua vontade, merece todo o apoio das grandes comunidades. Desde quando criança, eu já fazia poesia na escola, direção escolar, diretora, professora, cobrava essa atividade dos alunos. E eles vinham comigo para mim fazer poesia, que eles não tinham essa opção, eu tinha essa tendência e fazia de minha própria autoria. E era admirado por todos. Eu tenho o meu mais novo trabalho, o Caminho da Salvação e o ABC da Mulher. O ABC da Mulher é porque a mulher é tão importante neste planeta, se não fosse ela, nem salvação não tinha para o pecador. Achei muito bom e continuei com a atividade. Hoje tem muitos e muitos livros lançados por este Brasil afora. Para a direção escolar, porque a direção escolar cobra muito essa atividade. A direção escolar cobra. E a Feira do Livro do Amapá é tão maravilhosa e que se junta esse povo todo reunido. Estou aqui esperando pai, mãe, filhos, que todos se apresentem aqui na Feira do Livro do Amapá, para saber, alguém que ainda não conhece essa atividade tão maravilhosa, tomar conhecimento com este assunto relacionado com essa atividade importante. O nosso governador admira essa maravilhosa atividade através da Feira do Livro do Amapá. Eu convido todos os meus amigos profissionais, amigos de arte que se apresentem, porque realmente é muito importante. Peço pai, mãe, filhos, realmente que se compareçam. E sem apoio cultural não tem como crescer essa maravilhosa importância de atividade cultural no nosso estado, no nosso Brasil. A literatura na minha vida começou muito cedo. E com 19 anos, quando eu já estava trabalhando em agência de propaganda, que eu sou redator publicitário de profissão, eu comecei também a escrever contos. Contos e poesias de forma mais séria. Olha, eu só vim lançar o meu primeiro livro em 2004, aqui em Macapá. Aí em 2013, lançam o edital Simãozinho Sonhador. E eu sou selecionado nele com minha obra literária. É uma coletânea com 25 contos e mais 5 contos fotocontos. A nossa Feira do Livro é articulada com as outras feiras do Livro, nacionais. E é muito próxima também de Paraty, Paraty que tem a verve, a vibe, tem a vibração da literatura ali, aquelas pedras naquela cidade. Tudo que a gente precisava era justamente isso, o governo que tem essa visão. Tem essa visão da cultura, que é importantíssima para que a gente possa se desenvolver, porque a gente nunca vai se desenvolver economicamente se a gente não se desenvolver culturalmente. A leitura, ela está vinculada diretamente com a educação, com a instrução, com a cultura, com a identidade. Ficam muitas dimensões que são importantes para o estado do Amapá e para o desenvolvimento. Então, preocupado com a educação, nós também nos preocupamos em chamar a atenção para uma dimensão fundamental, que é a dimensão da literatura, da leitura. Para você, se você quer se entreter, você lê. Mas se você quer aprender, você também lê. Então, você pode ler uma literatura, um romance, uma poesia, isso vai ser fundamental para o ser humano, para a dimensão lúdica do ser humano. Nós não podemos evoluir se não tivermos, não apenas na dimensão da educação, mas também no desenvolvimento econômico em si, na ciência, se nós não tivermos uma cultura de literatura. Então, foi isso que me motivou a fazer da leitura um ponto central da nossa política de cultura e da educação. A primeira vez que eu escrevi foi quando eu era criança, incentivada pela minha mãe, que sempre quando nós íamos dormir, ela recitava versos para a gente. E a minha avó também, é ribeirinha, ela sempre recitava versos para a gente. E ela é uma das minhas inspirações na hora que eu escrevo. E despertar essa leitura em cada um de vocês é um grande desafio. Porque se você não tem prazer em viver, você também não terá prazer em ler, porque o que está dentro da leitura, dentro dos livros, são saberes de vidas. Hoje eu posso dizer que eu sinto orgulho de morar num estado onde o governo incentiva. A divulgação desse edital me despertou o interesse para divulgar a obra Remanso das Águas. Eu conto com vocês na participação e na divulgação da Flape 2013. O bater da água da chuva nas folhas e o bater das águas no casco dos barcos anunciava a nossa saída do cais. O saber da minha gente estão impregnados nessas matas, nessas águas. A crença de um povo, a crença de meu povo, que eu retorno todos os dias nesse caminho das águas. Eu comecei a despertar para a leitura em torno de seis a sete para oito anos, de seis a nove anos por aí, nessa idade. A partir dos seis anos, comecei a ler livros infantis, de histórias em quadrinhos. Eu me lembro que eu li em quase nove anos, oito anos e pouco, eu li O Conde de Monte Cristo, um romance, é um clássico da literatura, é uma história muito bonita. Primeiro tem que ler para depois escrever. E foi o que aconteceu comigo. E eu gosto de escrever prosa também, gosto de escrever contos, já tenho um livro de contos publicados. E eu tive a felicidade, a honra, de ser um dos selecionados para participar desse edital, para participar do lançamento de um livro que vai ser lançado pelo edital Simãozinho Sonhador. Todos os autores precisam de apoio e o governo do estado está dando esse apoio. E é louvável essa iniciativa. A música, nós podemos ouvir ela no rádio, através do CD. O livro, se a gente não editar o livro, você não vai ter aquele conjunto de ideias que alguém se esforçou para articular e colocar numa sequência lógica que forma um livro. Se a gente não publicar, aquilo vai desaparecer. Então, por isso que nós nos esforçamos. Primeiro, o primeiro passo foi devolver a biblioteca. A biblioteca é um centro que guarda os livros. Então, é um lugar onde as pessoas vão buscar a literatura, vão buscar o conhecimento, vão fazer pesquisas. Então, esse foi um passo. O segundo foi debater com toda a sociedade, com todo mundo que constrói a política do livro e construiu uma lei que fizesse com que a literatura fosse valorizada no Amapá de uma maneira como ela nunca tinha sido. E aí, nós chegamos ao edital. O edital, ele coloca o recurso necessário para o autor amapaense, ou aquele que se radicou aqui no Amapá, possa transformar um projeto de livro num livro editado a ser oferecido para o nosso livro. Então, a preocupação, ela se dá em todas as etapas da cadeia, digamos, produtiva da literatura. Desde o momento de ter uma biblioteca para ter esse produto exposto e acessível, a política integral para a leitura e do literatura, leitura e do livro, a publicação dos nossos autores. O que adianta esse esforço todo sendo feito se você não vai ter um instrumento para levar isso à população? Seria assim, a transformação da ideia na veiculação seria o equivalente a você botar a música para tocar no rádio, é você publicar o livro, e garantir que ele chegue nas pessoas, porque só assim a nossa literatura, a nossa cultura, a nossa identidade vai ser acessível. Isso é muito importante, valorizar o nosso saber local, a nossa produção local e fazer ela circular no Estado inteiro, no Brasil e no mundo. Eu sou assim, silêncio que precede a pororoca, mas também sou a força que expoca e que leva embora o que há de melhor em mim. Às vezes, quero apenas um beijo, por vezes, quero afogar-te. Às vezes, quero apenas o sossego, por vezes, quero maltratar-te. Olá, meu nome é Thiago Quimgosta, eu sou advogado e poeta mapaense, natural daqui de Macapá mesmo. Meu nome é Rodrigo Ferreira, sou estudante de letras e sou escritor também. E assim, a minha criação literária, ela começou já aos 16 anos. O nosso livro, Foz Florescente, ele aborda muito as nossas belezas naturais, as nossas lendas. Espero que as pessoas se identifiquem, sobretudo, com a nossa maneira de pensar. porque o artista, ele só é artista quando ele é reconhecido pelas pessoas que assistem, pelas pessoas que aperciam o seu trabalho. A Feira de Livros, se você perceber, ela não é só para vender livros, mas ela é para mostrar esses artistas, esse trabalho que muitas vezes não é reconhecido porque não tem um espaço. Agora nós temos. Então, fica o convite para que no final de outubro, no último mês, vocês possam apreciar nós, que fomos agraciados pelo edital, como todos os outros artistas que foram agraciados e que estarão lá presentes para mostrar o seu trabalho. O Despertar da Literatura me se deu desde a infância. Eu sou filha, filha de professor de história, neta de contador de história. Só que aqui no Amapá isso aqui era quase um sonho impossível, antes do edital do Simãozinho Sonhador. Na faculdade foi amadurecendo isso. Eu lembro de uma vez que o professor pediu para eu ler uma Marie, uma francesa que falava sobre a Amazônia. Eu falei, professor, eu discordo de uma francesa vir falar sobre a Amazônia, porque quem tem que falar da Amazônia somos nós que vivemos aqui. Eu acho que o senhor deveria usar. A bibliografia, nossa, né? Ele falou assim, mas você já escreveu alguma coisa? Eu disse, não, mas um dia eu vou escrever, porque eu acho que quem tem que escrever a história do Amapá somos nós. Quando eu vi o edital do Simãozinho Sonhador, eu já tinha todas as histórias na minha mente, só que era um edital literário. Aí o que eu queria? Eu queria mesclar ficção e realidade. Tanto que essa que é a história das aventuras do professor Pierre na Terra Tucujú. É uma história fictícia sobre fatos, causos, históricos do Estado. Para a gente ter algum referencial, a gente tem que conhecer a cultura e a Flapá é uma oportunidade imperdível para isso. As palavras, elas brotam em mim. Ter uma opção de ah, eu vou ser isso, eu vou escrever isso, uma escolha em si de poeta. Foi algo que surgiu de uma necessidade, essa história de querer gritar. Minha poesia é muito assim, ela vem às vezes de dentro para fora, mas ela precisa às vezes de algo que suscite de fora para dentro também. E tudo isso teve a sua oportunidade agora, né, com o edital de literatura do governo do Estado, Simãozinho Sonhador. Eu acredito que todo e qualquer leitor vai ter, vai se sentir representado, ele vai ter como ir ao encontro daquele gosto dele literário. Então venham todos, a gente espera vocês de braços abertos palavras, palavra, 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 caneta é pá, lavra a pauta, sulca a frase, sulca a frase, paragraficamente. O poeta sente, friamente incendeia-se e cai tonto sobre o ponto final. Quando nós tivemos a ideia de fazer a FLAP, sempre tinha uma pequena dúvida porque existia a disseminação da ideia de que o povo do Norte, o povo do Alapá, não gosta de leitura. E foi uma, assim, uma surpresa para muitos, mas não foi uma surpresa para mim, quando nós fizemos a FLAP, nós tivemos uma verdadeira corrida para estudantes, universitários ou população em geral. Frequentou e superlotou, inclusive, a nossa feira do livro, ficou, assim, cheia de gente, mostrando que essa ideia é uma ideia equivocada. As pessoas gostam de literatura, gostam de leitura, mas elas têm poucas oportunidades de ter acesso da maneira como a FLAP garantiu acesso a livros, acesso a diferentes opções de literatura. Então, a FLAP, ela mostrou, quebrou esse paradigma. Quando você dá a alternativa das pessoas poderem ter acesso ao livro como foco principal de uma política, de uma política pública como é a FLAP, as pessoas vão em massa. Segundo lugar, uma coisa que impede as pessoas de terem um livro é o recurso para fazer a aquisição. Por isso que um dos pontos fortes da nossa FLAP é justamente o vale-livro, foi 100 mil reais no ano passado e que esse ano vai ter um aumento aí de 50%, vai para 150 mil reais. O que é o vale-livro? É a oportunidade que o governo do Estado dá através da FLAP que as pessoas que visitam a feira, em particular, nesse caso, especificamente, os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos estudantes universitários, os professores universitários, tenham acesso a comprar o livro que está exposto na feira. Isso é fundamental porque a literatura e a leitura também são um mercado. Além de ser o mercado da educação, da cultura, da poesia, do romance, da literatura, são o mercado que emprega pessoas. Então, quando a gente valoriza a literatura, nós estamos, ao mesmo tempo, valorizando um setor importante que emprega pessoas e pode nos ajudar no desenvolvimento econômico. Então, veja, a FLAP tem essa dimensão de disseminar a literatura, a leitura, como um valor em si muito importante. Num segundo plano, com Vale Cultura, a gente aquece o mercado e dá o acesso àqueles que não têm condições financeiras de comprar o livro e, por isso, não conseguem ler, porque isso é uma barreira que precisa ser quebrada e nós estamos quebrando. E, esse ano, nós vamos trazer uma novidade que vai ser a rodada de negócios em literatura. ou seja, nós vamos dar oportunidade para que livreiros, editoras, autores possam fechar negócios na área da literatura. E aí, a gente dá um passo importante no reconhecimento que a literatura também faz parte da nossa economia, de uma economia de mercado que precisa ser fortalecida. Então, a FLAP dá um passo grande esse ano, um passo fundamental para o desenvolvimento do setor cultural, em particular, da literatura. Desde pequenininho eu não conseguia desgrudar dos livros. Tenho até um haicai que, de certo modo, expressa essa paixão antiga pela leitura. Não sendo bom de bola, dei de chutar palavras. Não sendo bom de bola, dei de ler palavras. Então, até hoje, o que mais me importa mesmo é ler. Ler, sobretudo, para aprender com os poetas, aprender com os escritores. Não existe poesia que brote do nada. Não existe escritor que surja do nada. Esse livro que passou no edital, ele reúne toda a minha obra. O livro vai acompanhar um audiobook com poemas sonoros, com poemas sonorizados. E assim eu me fico, se continuo ou se risco, se admito o fracasso ou me lanço onde não chego. Pois sonhar é possível, diz o otimismo mais cego. A Feira do Livro ela é um elemento, eu diria, um dispositivo estratégico fundamental para o estímulo da leitura. Então, a Flap tem uma importância, para mim, imensa, para a cultura, de um modo geral. E penso que ela tem que ser realmente definida como uma política de governo prioritaríssima. Eu sempre tive vontade de ler, sempre gostei de ler, só que em casa a gente não tinha livros, era muito difícil a gente conseguir alguma coisa para ler, mas ali mais ou menos pelos 14 anos eu descobri a biblioteca pública, descobri os cebos. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, ali pelos 18 anos mais ou menos, eu conheci um grande amigo, que vai ser o Bené Nascimento, e a gente começou a conversar e ele me convidou para escrever uma história em quadrinhos, chamava-se A Floresta Negra. Foi o meu primeiro trabalho na área de quadrinhos, então foi logo publicado em uma revista chamada Calafrio, que era famosa na época. A partir daí, começaram a surgir vários convites para que eu começasse a escrever quadrinhos para editoras, várias editoras nacionais. O trabalho que eu selecionei foi uma história em quadrinhos chamada Turma da Tribo. A Turma da Tribo é uma história em quadrinhos infantil, com personagens indígenas, e que fala de um tema muito atual, que é a questão do meio ambiente. A gente tem os personagens ali que são as crianças da tribo, que vão impedir os madeireiros de invadirem a área de reserva e retirarem dali a madeira. E eles usam essa habilidade deles, e principalmente o amor pela natureza, para se defender contra os madeireiros que estão tentando tirar a madeira da floresta. A Feira do Livro do Amapá, Flape, tem sido uma iniciativa muito importante para incentivar a literatura no Amapá. Veja, é fundamental a gente levar a literatura, principalmente, para as novas gerações, por uma razão bastante simples. As crianças de hoje, a maior parte dos jovens, são adeptos das novas tecnologias. Hoje você acessa a internet pelo seu celular. e as mensagens que a nova geração se acostumou a receber e transmitir são cada vez mais curtas. A gente exemplifica isso com o Twitter. São 140 caracteres, ou seja, uma ou duas frases que têm a tendência de concentrar uma ideia completa. Então, é um grande desafio para o poder público e para os escritores e para as editoras, para todo mundo que trabalha com literatura, atrair essa juventude que é adepta da internet, das mensagens rápidas para a leitura, que é, demanda tempo, demanda você dedicar uma parte inteira do seu dia a fazer, enfim, se dedicar a ler um livro. Então, nós, um esforço muito grande de atrair a juventude precisa estar sempre presente e claro e nós estamos com essa preocupação. A segunda questão diz respeito à contribuição que é uma padar do ponto de vista cultural. Então, ele não se dissocia do que nós somos, do que nós representamos. É o estado mais preservado do Brasil, é o estado que tem a maior cobertura do seu território, protegida em unidades de conservação integrais ou de uso sustentável e essa é uma contribuição que a gente está dando para toda a humanidade. Nós somos escritores. Este aqui é José de Dias, poeta, escritor, jornalista, escreve sobre a literatura mapaense, sobre o folclore marabacho, é um ótimo escritor. E esta aqui é a professora Angela Nunes. Ela foi muito tempo diretora da Biblioteca Pública, uma excelente escritora, artesã, sempre esteve comprometida com a cultura mapaense. Ler e escrever sempre foram as minhas paixões. Comecei a ler aos sete anos a luz de lamparina, aproveitando aquela idade do dia, porque na minha casa não tinha luz elétrica. Mas aí virou paixão, gostei muito de ler e não parei mais, nunca mais. Sempre com o livro, sempre escrevendo. E quem muito lê, também escreve. eu comecei a ler muito cedo, mas a minha família, como ela era muito pobre, ela não dispunha de livros. Então eu contei com muita ajuda de professores, de amigos dos meus pais, que traziam livros para mim, da própria igreja, que a igreja fornecia uma revista chamada Mensageiro. Então o Mensageiro vinha ali com conteúdo de poesias. E certo dia eu fui à Biblioteca Pública procurar alguma coisa sobre lendas aqui do Amapá, que era para fazer um trabalho de escola, acho que eu tinha 16, 17 anos. E eu cheguei lá e me disseram que não havia nenhuma lenda daqui de Macapá, daqui do estado do Amapá. E aquilo serviu como incentivo para que eu deixasse minha casa, botasse, como a gente se diz, botasse uma boroca na costa e descesse em todos os municípios do Amapá. Eu comecei a coletar as lendas, eu morava nas serrarias, eu trabalhava no que desse e coletei as lendas. Voltei, alguns anos depois e lancei o livro Mitos e Lendas do Amapá, que está hoje na terceira edição, está com 12 mil exemplares vendidos. Aos 10 anos ele ganhou um concurso de poesia, o primeiro, e por isso ele pegou uma surra do pai dele que não sabia a importância daquilo. É muito importante o pai, a mãe, ver o que o filho está produzindo, incentivar, porque daí vem a surgir um grande escritor. o meu pai era um cara durão, ele protegeu os filhos, ele cuidava muito bem dos filhos, ele não admitia que os filhos causassem qualquer problema na escola. Então, quando chamavam na escola, ele primeiro dava uma surra de galho de goiabeira e depois ia na escola saber o que tinha acontecido. Aconteceu que eu participei de um concurso, depois ia na escola, eu acho que eu tinha 9, 10 anos, e fui o vencedor. E a diretora, sem me avisar nada, mandou um bilhete para o meu pai, e o inocente entreguei o bilhete. O meu pai, lá pelas 7 horas da noite, tirou um galho de goiaba, me deu uma surra, doída, surra conversada que eu te chamo, para eu não aprontar mais na escola. E no dia seguinte me levou na escola, justamente dizendo que quando saíssemos da escola, depois da bronca que ele levou, eu apanharia outra surra. Aí, para nossa surpresa, a diretora disse que eu tinha ganho um concurso, entregou na época com corte de roupa, que era alguns metros de fazenda para que eu fizesse uma roupa. E o meu pai, ele não tinha onde enfiar a cara, ele olhava, ele concordava com a professora, a professora dizia olha, ele tem que estudar, você tem que incentivar ele a ler. Meu pai concordava sempre, mas eu via que ele não conseguia me encarar. Aí, quando nós saímos de lá, ele estava com tanta vergonha, mas tanta vergonha de mim, que nós não tínhamos dinheiro na época para um sorvete, né? Pois ele parou, juntou todo o dinheiro que tinha e pagou o sorvete para mim. E eu de maldade aceitei. Mas a gente já chegou em casa, né? Com dois amigos e tudo, e a partir daí ele passou a acreditar em mim e passou a me incentivar. Inclusive, falando para os amigos, tinha um filho que escrever, ficou tudo bacana depois. Essa história ilustra a importância do ato de ler, de escrever, a família participar, a valorização, a escola é importante, os concursos são importantes, escrever e ler. Quem muito lê, bem escreve. Então é importante cada vez mais você ler e produzir. Então você tem que participar de todos os eventos que falam da literatura, como a FLAP. A FLAP é muito importante porque ela reúne não só os escritores conhecidos, mas aquelas pessoas que estão começando, que querem mostrar o trabalho. O edital Simãozinho e Sonhador, que foi realizado agora, uns meses atrás, pelo governo, ele veio justamente valorizar esses escritores, selecionando 11 trabalhos de escritores. E o Simãozinho e Sonhador não foi só um projeto, é um passo largo que o governo está permitindo você crescer, você tem um trabalho, pode produzir agora, pode imprimir, pode se usar conhecido, é muito importante isso. Pode ser jovem, pode ser criança, adulto, velho, professor, aluno, diretor de escola, pai, família toda. é preciso estar na Flap, leve o seu filho, leve os seus vizinhos conhecidos. A Flap é o maior evento cultural do ano, né? Então, pô, meu amigo, se você não for, você vai estar perdendo uma onda muito bacana, uma ação de cultura, a maior ação de cultura que você já viu vai surgir agora na Flap. Então venha, venha conhecer os autores, venha conversar, venha trocar ideia com os autores, venha ver os livros. Se não der para comprar um livro, não tem problema, mas venha o importante é a sua presença. A Flap é a sua presença. A Flap é a sua presença. E aí